Saudações pessoal, sejam muito bem vindos ao canal Office Garage Eu sou Luiz Fernando de São João da Barra Cidade iluminada pelo sol, maniada pelo Serenatrântico As margens do Rio Paraíba do Sul Vou compartilhar com vocês mais uma vez essa bela imagem Do Rio Paraíba do Sul Terminando e concluindo a instalação de um kit do microinversor Roimales HM1500 Com 4 modos fotovoltaicos da Sunova de 505W Só para compartilhar com vocês, vamos deixar o álbum de foto no Facebook A participação do nosso amigo Tainha Machado e Ítalo... Ítalo o que? Ítalo Elisado Mas nome que gente, o nome desse é de contar Estava rico, nome de empresa Tá certo? Agradeço ao nosso amigo Lúcio Silvão Oliveira Responsável pelas nossas homologações Agradeço ao nosso amigo e cliente aí ó É... O Elton Berto E só um videozinho curto para estar compartilhando com vocês aí ó Estrutura Solar Group Esse aí foi o modelo Smart E... Somente um videozinho rápido para compartilhando com vocês Buscando aí sempre o maior afastamento Um abraço aí a todos os integrantes da Gente Solar Pau aí Nós somos... Nós somos... Nós... Somos representantes exclusivos aí Trabalhamos exclusivamente aí com os microinversores Roimales aí Hoje nos dedicamos a só trabalhar com microinversores Tá certo gente? Deixa aí o seu comentário Se inscreve no canal Acompanha aí ó... O Office Garage que é parceiro aí da LF Solar Um beijo no coração de todos E até a próxima Tchau tchau Tchau